Informações, a Mariana Albuquerque está aqui no estúdio, nós tivemos uma prisão de um homem acusado de participar de assaltos à joalheria e a polícia classificou esse grupo como um esquema cinematográfico. O que eles faziam, Mari? Bom dia. É isso, Lacerda, bom dia a você, Dono La Rodolfo, Zé, bom dia ao nosso ouvinte. Pois é, essa quadrilha especializada então em furtar joalherias aqui em todo o estado do Rio de Janeiro, inclusive, contava com criminosos de outros estados. Como Lacerda disse, um homem já foi preso, o nome dele é Johnny Fernandes Lino, inclusive, não sei se a gente tem as imagens da nossa live, a gente, pois é, o Johnny, ele foi preso durante o enterro da mãe dele. A gente ainda consegue ver na live ele com uma camisa escrita Saudades Eternas, ele foi preso enquanto estava no enterro da mãe dele e agora respondendo a pergunta do Lacerda, modos operantes dessa quadrilha, né? Aí no outro vídeo também estava na nossa live antes. Esses criminosos são seis, mas esse Johnny que já foi preso, eles alugavam um imóvel do lado da joalheria da vez, vamos dizer assim, e eles cavavam um buraco, né? Faziam um buraco na parede divisória. À noite, eles passavam esse buraco, entravam na joalheria e então começavam a furtar as joias, né? Eles primeiro desativavam o sistema de segurança, eles abriam os cofres e furtavam então essas joias. O que a polícia disse pra gente, né? O delegado Roberto Ramos, é que esses criminosos, eles eram divididos em tarefas, né? Um ficava responsável por abrir o cofre, o outro, ele simplesmente desativava o sistema de segurança, o outro era especializado em cavar o buraco e um já foi preso agora à polícia, né? A delegacia de Inhauma quer então localizar os outros seis pra prender todos esses criminosos que são de outros estados e estão aqui então furtando essas joalherias. Para reservar um imóvel, alugar um imóvel ao lado de uma joalheria pra fazer buraco, pra assaltar, é digno de uma série, né? Na imagem, Lacerda, quem acompanha a live, né? A gente até consegue ver eles furtando, os criminosos furtando e depois entrando num buraco ali atrás e voltando pra esse imóvel. Lacerda, é o seguinte, ponto número um, a quadrilha alugava o imóvel do lado de uma joalheria, olha o ponto. Ponto número dois, buraco na parede, é de cinema, os ladrões estudavam as plantas dos imóveis, Rodolfo, pra acessar as joias. Ponto número três, a investigação, a polícia descobre o plano e identifica os suspeitos. Quatro, o suspeito não suspeita da polícia, ele vai ao enterro da mãe e ali na frente dos parentes ou dos amigos dele, que ele é preso e levado pra cadeia, preso com uma camiseta, saudades eternas. Pra completar o filme, Rodolfo, só falta prisão e a fuga pela porta da frente. É tudo cinematográfico, tudo. É impressionante, agora não é a primeira vez não, tá, que a gente tem esse tipo de coisa, aluguel. Aliás, não é só pra roubo de joalheria não, se você for pegar diversos crimes premeditados, planejados, eles partem muitas vezes do princípio, seja de banco, né, como aquele, por exemplo, assalto, tem até um documentário do Banco Central, não tem de um dinheiro informado do Nordeste? Foi lá do Ceará. É, que eles construíram um túnel. Você tem vários crimes, aliás, crimes cometidos muitas vezes em execuções, tá? O cara aluga, por exemplo, um apartamento, fica olhando rotina, pega um ponto. Os caras fazem isso, fazem isso, né, e dessa vez alugaram. Quando você tava falando, Mari, no começo do tal do cara identificado, Johnny, né, não é isso, Johnny? É isso, Rodolfo, é Johnny Fernandes Lino, nome do preso, né? É, o do preso, um dos presos, é. Eu sei lá, na hora lembrei de uma música, Zé do Zap, vê se você coloca aí, uma música de Renato Russo, 16. Era o Johnny, era um cara legal, pra vacilar assim. Era uma música de um menino de 16 anos, na escola, Renato Russo cantava, ele na Asa Norte, na Asa Sul, e aí ele pega um carro e resolve ir pra pega, não sei das quantas, pra aparecer e tal, não sei das quantas, acaba dando uma porrada com o carro e morre, né? É, e o Johnny morreu, rapaz. Nosso Johnny é no cara legal. Esse Johnny era legal, pô, foi ser maneiro. Em todo lugar, é, rapaz. E Johnny, nesse caso, assim como ele, aos 16, na música de Renato Russo, que lamentavelmente pegou um carro, bateu, e era um alerta, na verdade, a música do Renato Russo era um alerta aos jovens, né? Tomar cuidado, essa coisa de pegar o carro, de sair dirigindo que nem um louco desembestado na rua. Esse Johnny de agora foi pro Beleléu. Esse aí tá, realmente, já identificado, já nas garras da polícia, ou pelo menos, realmente, nesse sentido, nesse caminho. E o resto, também, dessa quadrilha, que tava com um crime premeditado, atacando joalheria. Obrigado, Mari, pelas suas informações. Obrigado, Mari. Obrigadão, valeu, obrigado. Valeu, Mari. São 10h30.